Saudações Tricolores Galera, ainda falando um pouquinho sobre essa primeira reunião aberta promovida pelo grupo Tricolor de Coração, ontem nós encontramos com o ex-jogador Marco Brito que foi prestigiar essa reunião e nós falamos com ele. Tivemos oportunidade também de falar com o vice-presidente desse grupo político, o Alexei Dantas e você confere agora aí as entrevistas. E quem veio prestigiar esse evento aqui também foi o ex-jogador Marco Brito. Marco, qual a importância dessa união, desses três nomes fortes para o Fluminense, para o futuro do Fluminense, na sua opinião? Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui fazendo parte disso tudo. Eu acho que a importância é muito grande. Na fase que o nosso clube está passando, a gente precisa de união. São três pessoas que têm uma identificação muito grande com o Fluminense. Três pessoas de confiança, que eu conheço desde que eu era jogador do clube. Um clube esse que eu passei 14 anos na minha carreira, desde o infantil. E eu tenho certeza que com o apoio de todos, com a união de todos, o Fluminense vai voltar a ser grande, vai voltar a brigar por títulos, né? Diferente do que aconteceu esse ano, a gente espera que tudo isso possa correr bem. Vamos falar agora com o Alexei Dantas, né? Ele é vice-presidente do Tricolor de Coração, que é o grupo político que promoveu aqui esse encontro. Alexei, qual é a importância desse marco para o Fluminense? Muito boa noite, é um prazer falar com vocês. Saudações tricolores a todos. Hoje nós vivemos uma noite histórica, né? A Tricolor de Coração, 15 anos de existência, sempre propondo alternativas e soluções para o Fluminense. Não adianta só você apontar o problema, é preciso você apresentar alternativas e soluções. E elas existem sim para o Fluminense. E na noite de hoje, além de nós termos aqui o marco dos três candidatos que disputaram as últimas eleições do Fluminense como oposição estarem juntos, e essa união assim permanecerá até o pleito de 2019 no próximo ano, foi uma noite em que mais de 200 tricolores estiveram aqui presencialmente, mais de 3 mil tricolores acompanharam o evento pelas redes sociais, houve a transmissão ao vivo pelo Facebook, e foi possível nós apresentarmos alguns números, números estes oficiais do Fluminense. O cenário, infelizmente, é absolutamente preocupante no que se refere à arrecadação, posicionamento, enfim, o desempenho do Fluminense dentro de campo é reflexo daquilo que acontece fora dele, e também foi possível nós apresentarmos algumas alternativas, alguns projetos, algumas ideias, algumas alternativas que nós entendemos que podem colocar o Fluminense nos rumos das vitórias e das conquistas, dentro e fora dos campos, das quadras e das piscinas. Você falou dos números aqui da presença maciça dos torcedores, a gente contou cerca de 250, um pouquinho mais até, ficamos sabendo agora dessa questão da audiência nas redes sociais. Até que ponto essa situação do Fluminense, essa gestão da Flussócio, uniu a torcida tricolor ao redor desse grupo, o doutor Mário pediu para não ser chamado de triunvirato, mas dessas três figuras importantes na história do Fluminense? Até que ponto essa gestão da Flussócio trouxe essa torcida para próximo de vocês? Olha, o torcedor tricolor, e não pode ser diferente, nós todos estamos absolutamente apavorados. A expressão correta é essa, para você não pode se contentar do Fluminense tendo participações pífias nas competições que disputa. Ultimamente, as nossas condições no brasileiro, a única alegria do torcedor tricolor, infelizmente, é ter alívio de permanecer na primeira divisão. Quer dizer, tirando a primeira liga em 2016, foi uma coisa efêmera. Desde 2012, o Fluminense não conquista nenhum título de expressão, e a cada insucesso do Fluminense, a gente recebe um sem número, cada um de nós individualmente, de mensagens pelos aplicativos, mensagens nas redes sociais, telefonemas de tricolores dos mais longínquos cantos do planeta, dos Estados Unidos, do Canadá, da China, do Japão, amigos, associados do Fluminense, todos apavorados e se sentindo impotentes. E o que eu fico muito feliz é que as pessoas não podem perder a capacidade de indignação. O torcedor do Fluminense sabe que o nosso Fluminense é muito maior do que esse que hoje está. Então, a cada insucesso, a cada derrota, a cada colocação vexatória, a cada exposição negativa da imagem do clube, a total ausência de defesa institucional, tudo isso faz com que o torcedor se revolte. E aí o torcedor enxerga nas pessoas que disputaram a última eleição, que apresentam propostas alternativas de forma construtiva. Ninguém está destruindo a biografia de ninguém, ao contrário do que se pratica muitas vezes pela atual direção. Ninguém acusa as pessoas de nada, ninguém fala mal das pessoas pessoalmente, mas que eles hoje, é claro, é público e notório, que eles não têm condição mais de gerir o Fluminense. Os resultados dentro e fora de campo estão aí, os erros se sucedem. Aquela questão, a estapafúrdia da dispensa dos jogadores no final do ano passado, que gerou um passivo enorme para o Fluminense, quer dizer, a exposição negativa do clube na mídia, isso tudo somado a isso, os insucessos no futebol, faz com que o torcedor se revolte. Então é preciso que as pessoas todas marchem juntas, caminhem juntas, no sentido de reconduzir o Fluminense para o rumo das vitórias. Só para finalizar, eu sei que está todo mundo cansado, quais são os próximos passos do grupo e o que a torcida pode esperar da ação de vocês em 2019? Olha, o nosso grupo, independente de haver ou não haver eleição, o nosso grupo, como eu falei, existe há 15 anos. O Tricolor de Coração já disputou a eleição mais de uma vez com um candidato próprio. Nas últimas eleições, nós fomos o principal grupo de apoio e sustentação da candidatura Mário Bittencourt e Ricardo Tenório. Nós vamos seguir atentos, trabalhando, desenvolvendo projetos para o Fluminense, no futebol, como foi explorado aqui hoje, no marketing, na área jurídica, e conclamando os tricolores que queiram se juntar a nós. Nós temos hoje as redes sociais ativas, Instagram, Facebook, para que nos sigam nas redes sociais, mandem críticas, críticas fazem parte, críticas construtivas devem ser apresentadas, sugestões, ideias. E a gente vai seguir trabalhando com humildade, com tranquilidade, sem atacar ninguém pessoalmente, para que juntos a gente possa fortalecer esse trabalho e apresentar uma candidatura sólida para que a gente mude o status quo na eleição de novembro do ano que vem. Aqui. Obrigado, Alexei. A gente encerra a nossa cobertura aqui da reunião do Tricolor de Coração. Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é Tricolor. Saudações, tricolores.com Saudações,r badia.com. Saudações, tricolores.com. д turns de senegal, sinton- €%&£%£%££%. Então, vamos lá.